Eiii, voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Ahn, vamos lá. Nós temos que falar com alguns companheiros pra ver se tem cinematics e diálogos importantes. Quem é essa mulher aqui? Vamos entregar os negócios aqui? Ó, tem vários anões trabalhando aqui na Inquisição. Quer dizer, não, eu confundi... Isso aqui é um anão ou é um cara gordo? Caramba, é um cara gordo, mano. Eu confundi com um anão. E aí, Dorian? Ah, mano, o Dorian fica puto sobre como falam mal da história dele. Ahn, o que tá procurando? Ah, me chamou de burro! Olha, caramba. Ahn, aprendi muito. Vou falar pra ele. Caramba, olha, sobre a gente ter entrado no Fade fisicamente, a pouca influência que nós tínhamos lá dentro, já influenciou nos inimigos lá dentro, né? Imaginam os magos de The Vinter, o quão poderosos eles exerceram, e o quão intocado era o Fade quando eles entraram lá, a ponto de influenciar e trazer uma doença pro nosso mundo, né? Caramba! Ahn, é verdade. Imagina. Isso é uma boa ideia. Operação disponível, o nome do nosso inimigo. Legal. Não tem mais diálogo. O Dorian, a gente esgotou os diálogos, né? A gente fez tanto diálogo com ele que não sobrou nada. Vamos falar com a nossa querida Vivienne. Rapaz, a Vivienne é bonita. O rosto dela é bonito. Uma das nossas pode se tornar uma Divine. Ahn, eu concordo que a Cassandra seria uma boa escolha. Ahn, eu concordo que... Olha, a Cassandra com certeza é uma boa escolha. A Liliana tá meio doida, né? Mas eu poderia colocar a Vivienne como uma Divine? Interessante. Eu acho que a Cassandra seria a melhor coisa para o trabalho. Cassandra é a nossa única esperança de restaurar o ordem após todo esse caos. Eu sabia que você iria ver como eu. Nós precisamos de ser muito cuidadosos de tudo que fazemos e dizemos, mas a Conclave certamente está fazendo o mesmo. Se eles olharem a Inquisição para oferecer um signo do Will do Mestre, e nós precisamos de ser muito cuidadosos de tudo que fazemos. Nós precisamos de ser muito cuidadoso de tudo que fazemos. Nós precisamos de ser muito cuidadoso de tudo que fazemos. Olha... Operação disponível. Apoie Vivienne. Como assim? Você caminhou físicamente através da Fade. Por favor, me diga o que você lembra. Ah, nossa. Ah, eu vi a Divina, meu passado. Estou positivamente envelhecido agora. Caramba. Ahn... Vamos lá. Depois eu acho que eu tinha que falar com a Vivienne para liberar umas missões com ela, né? Acho que não tem muita missão para liberar com ela, mas eu vou falar com ela depois. Vamos descer... Ah! Vamos vir na mesa antes de falar com... Alguém que tem uma missão para fazer aqui. Tem alguém com missão aqui. Eu vou ali depois. E aí? Ahn... O que que eu falo? Tipo assim... Não é o Andraste que me salvou. A pouca gente fora do Skyhold sabe que foi a Divina Justinia que te entregou da Fade. Você poderia tentar dizer a verdade das cidadãs, mas isso não pode ser tão inspirador como eles esperavam. Ahn... Eu vou jogar o jogo. Diga que a Andraste ama a todos. Diga que a Andraste ama a todos. Diga que a Andraste ama a todos. Tem umas missões para a gente completar aqui, que ficou fazendo, né? Uma oferta dos corvos. Um pequeno grupo de soldados da Inquisição descobriu um armazinho ocupado por Venator e muito próximo de Recina. Recina. Um assassino desaparecido negocia com os... Maluco. A lenda de Ferelden. Irmã Leliana. O herói de Ferelden fez contato. Deixou uma carta para ser entregue ao Inquisidor, bem como artigos de sua viagem que podem ser úteis. Nós os incluímos na missiva. Ao seu dispor, irmã Regiane. O nosso personagem. Ahn... Localize a irmã Erege. Ahn... Acho que a gente conseguiu localizar aquela mulher que estava espalhando o boato por aí. Localizamos a pobre alma louca que afirma que Corífios é o verdadeiro Arauto de Andrasse. Ela não é uma agente dos Venatori, mas sim uma mulher que perdeu a sanidade mental com que presenciou em refúgio. Alguns refugiados estavam com ela. Todos foram trazidos para a Fortaleza do Céu, onde agora enxergam a loucura das informações dessa... Irmã da Chantria. Eles estão dispostos a apoiar a Inquisição. Madre Giselle está grata por conseguirmos trazer a irmã de volta em segurança. Ela se lembra da jovem irmã da Chantria e a descreve como talentosa, porém frágil. Ela espera que, com cuidado e paciência, a mulher recupere o juízo. Caramba, mulher doidinha da cabeça. O que é bacia gelada? Não, eu acho que isso aqui é outra parada. Depois eu vejo isso. Ajudando Kirkwall. Madaga nas costas. Negociações delicadas. Nossa, isso aqui vai demorar muito. É uma negociação de paz do Alistair com a Imperatriz. Um assassino desaparecido. Minha cara Leliana, sua Inquisição está trabalhando com os corvos? Estou perguntando porque eu talvez tenha tirado um dos seus assassinos do seu serviço. Se eu soubesse que eram seus homens, teria deixado que ele pelo menos terminasse o contrato. Enfim, deixe-me recompensá-la. Você sabe que eu faria um trabalho muito melhor do que os corvos. E é muito mais agradável trabalhar comigo, não? Sendo um favor para uma amiga. Cobraria apenas uma pequena parte do preço. Zebran! É o Zebran, nosso amigo elfo. Tá bom. Vamos botar mais missões aqui que a gente não estava fazendo. Ajudando Kirkwall. Negociar com o Príncipe Mercador. Tem que ser a Josefine. Um mercador aliado à monarquia de Antiva, blá, blá, blá. Tá, vamos lá. Vamos conseguir coisas e vamos fazer essa ajudando o Kirkwall. O tumulto da rebelião dos magos foi debelado. Entretanto, a cidade onde tudo começou, Kirkwall, ainda sofre as consequências das ações dos fanáticos de Anders. Ah, o Anders foi o... nosso traidor, né? Kirkwall já foi meu lar. Foi o lar da grande clériga Eutina, que foi como uma mãe para mim e para tantos outros. Não assistirei a sua destruição. Stark e Heaven logo embarcará em uma missão de ajuda. Enviaremos tropas e trabalhadores a Kirkwall para ajudar na reconstrução e restauração da cidade. Humildemente imploro a ajuda da Inquisição nesta empreitada. Sebastian Vail. Para trabalhar? Bom. É isso. Depois a gente vai estar fazendo essas missões que ficaram sobrando aqui. Caramba. Vamos lá. Uma coisa. Nós recebemos... Nós recebemos uma carta, não recebemos? Códice. Uma carta da lenda de Ferelden. Deixa eu ver aqui. Diário. Onde é que eu vejo os códices que eu esqueci, hein? Eu sempre esqueci. É no Journal. Nossa, eu sou muito burro, cara. Códice. Cartas e bilhetes. Cadê a carta da lenda de Ferelden? Para a gente ler. É a carta do nosso personagem do primeiro jogo. Para a vossa excelência, Inquisidor Kadash. Gostaria de ter informações úteis sobre Corifios. Mas devido ao meu próprio treinamento limitado durante a podridão, eu sei menos sobre a sabedoria das criaturas sombrias ancestrais do que a maioria dos guardiões. Estou empenhado em minha própria busca. Todos os guardiões cinzentos que não morrem em batalha acabam morrendo por algo conhecido como o Chamado. Uma magia que se alimenta da nossa conexão com a podridão e as criaturas sombrias. Em vez de deixar que tal magia viu eventualmente me leve à morte, eu estou determinado a encontrar uma maneira de negar esse chamado e salvar todos os guardiões desses efeitos. Como eu tenho poucas informações para oferecer, por favor, aceite os presentes anexos. Se em minha missão eu encontrar qualquer coisa que possa lhe ser útil em sua luta contra Corifios, lhe mandarei imediatamente. Atenciosamente, comandante dos guardiões, Amel de Ferelden. Maluco. Beleza. Então, o nosso personagem vai nos ajudar, caso a gente precise. Ahn, vamos pegar uma missão que tem aqui embaixo, que eu fiquei muito curioso de saber o que que é. Depois a gente fala com os outros personagens, mas por enquanto tem coisa pra fazer aqui. E aí, Hardy? Pera aí. Faz tempo que eu não falo com ela. Ah, beleza. Desbloqueamos uma música. Desbloqueamos uma música. O guardião cinzento. O guardião cinzento. Muito massa, né? Eu nunca parei pra ouvir as músicas dela. Eu fico com preguiça. Eu acho que é no Cole, não é? E aí, moleque? Não. Mas você gosta de demônio. Eu gostei da companhia de espíritas, sim, que é parte do porquê eu não me abuso com os contos. Não é um abuso se eu me perguntar. Não sempre verdade. Também não me pratico magia de sangue, o que torna a conversa toda a conversa acadêmica. Ele não me abuso. Ele é um mago e ele gosta de demôn, mas ele não me ajudou. Não tem problema. Caramba! Ah, ele tem medo de virar um demônio controlado. Não tem medo de virar um demônio controlado. Eu não quero curtir pessoas inocentes de novo. Caramba! Nossa, tem como mandar ele embora da Inquisição. Nós daremos um jeito. Tem que ter um meio de meio entre fazer nada e cair com a magia de sangue. É verdade. Eu me lembro histórias de amulets usados por Reveni Seers. Para proteger os espíritos que eles chamam de rival mages. Um espírito, usando um amulet de Unbound, foi imunido com a magia de sangue e cair. Para proteger o Kohl também. Os recursos da Inquisição podem ser usados para encontrar um talismã. Bom. Eles não vão me levar. Caramba! Operação. Consiga um amuleto para Kohl. Olha! Eu pensei que nós fôssemos ter missões para fazer aqui. Mas aparentemente a missão dele é lá na mesa de guerra agora. Vamos ver uma parada no... Ah, espera aí! É uma missão de batedores, né? Ela não é uma missão de... Ela não é uma missão de tempo. Vamos ver. Talvez não dê para fazer ela agora. Mas vamos dar uma olhada. Onde fica? Nossa! É uma missão cronometrada. Essa daqui vai levar 41 minutos. Essa daqui vai levar 17. Essa daqui já está acabando já. Vamos lá fazer um negócio no ferreiro. Que a gente liberou uma armadura de Grey Warden que eu fiquei curioso. Minha... Minha tranquilo. Maravilha! Aê, vamos lá Me parece Eu não sei se eu liberei pra mim Ah, olha aqui Malha de grifo Maluco É uma armadura de Grey Warden Pra mim Túnica do zelador De mago Malha de grifo Maluco, é pra mim Olha só que foda Acho que eu vou usar Vamos lá, vamos usar um material raro aqui Ahn Chance de dar Corneta da bravura, é ruim Chance de fazer um item magistral Ahn Bônus de dano se não recebeu porrada 100% de item magistral Acho que eu vou fazer isso aqui Essência da perfeição, vamos lá Vamos fazer a armadura mais forte que a gente puder fazer Escama de dragão Tudo que a gente puder usar aqui Pele desse bicho nojento aqui Eu acho que não tem muita coisa pra usar Deixa eu ver 273 Eu poderia usar escama de dragão pra conseguir mais armadura Mas tá bom Vamos usar a pele do bicho ali Ah, dá pra usar isso aqui Dá pra usar a escama de serp Vamos lá Saúde máxima Eu não preciso de saúde máxima Eu preciso de defesa Resistência a fogo é inútil Eu acho que saúde não vai ser útil no endgame não A gente Não é todo dano que vai arrancar a nossa vida Ahn Deixa eu pegar Resistência a fogo é inútil Eu preciso de alguma coisa nível 3 Defesa corpo a corpo, vai Bônus de cura Talvez seja bom Defesa contra magia É mais e a menos Acho que defesa contra magia é muito útil, né? Sinceramente Não tomar uns danos absurdos Vamos botar Ah lá, maluco Magistral Agora vamos fazer umas Uns braceletes aqui Ou eu já tô com tudo que eu quero Acho que eu já tô com tudo que eu quero Vamos equipar armadura aqui Olha isso, cara Eu sou um Grey Warden agora Vamos lá Modificar armadura Não, caralho Aí Tira daqui do Aí Tira a marca Vamos lá Nossa, só dá pra colocar a marca aqui Não dá pra colocar upgrade na armadura Beleza Dano de fogo Regeneração de mana Mais cooldown Mais dano Dano de flanqueamento E menos ataque Não sei se isso é bom Vamos colocar essa marca aqui Porque eu nunca coloquei É uma pena a gente não poder usar os upgrades Mas essa armadura é roubada 15 de destreza 15 de astúcia Vamos ver se na Sarah Essa armadura fica melhor Ou no Cole, né? Vamos colocar nele Porque Deixa eu ver a dele A dele é melhor O parível que encresça A dele é melhor Vamos lá A Sarah A dela é melhor também Acho que eu vou só vender Essa armadura que eu tava usando Depois eu faço isso Vamos lá Vamos ver a missão da Leliana E fazer a missão do amuleto do Cole O... Vamos lá Mensagem do Zevran Daremos a Zevran os recursos que ele precisa Sem contar nada aos corpos, é claro O Lorde Enzo é muito ardiloso Mas gente de olho em Recinia não fará mal Ok A missão do Zevran apareceu aqui Mas eu vou fazer a do Cole Vamos lá Que vai levar 39 minutos Aí é foda, né Mas eu volto quando a gente tiver completado ela, galera Consigo o amuleto para Cole Independentemente de Cole ser um demônio Ou espírito, ele continua vulnerável A magia de unificação dos Venatori Dizem que o amuleto do Liberto Usado pelas videntes Erivenianas Protege os espíritos contra essa magia Entretanto, será difícil encontrar um amuleto Desses nessa parte do mundo Vamos lá Dizem que você sabe Lide Mais Aê, voltamos. Aê, voltamos aqui na mesa, falta 55 segundos, eu fiquei farmando um pouquinho enquanto a gente estava fazendo a missão, vamos pegar os relatórios aqui, ajudando Kirkwall, os esforços de reconstrução estão avançando bem, mas pouco poderemos fazer em relação ao Lírio Vermelho, parece impossível destruí-lo, o cadafalso onde está mais concentrado precisa ser colocado em quarentena, nossos soldados estão lidando com isso nesse instante, segundo cavaleiro ganhou um escudo, negociar com os príncipes mercadores, conseguimos fazer a negociação aqui, vamos mandar os personagens fazerem a missão do Zebra, na verdade eu vou mandar a Leliana né, deixa eu ver aqui, Uma carta enviada, descobri a localização do Lord Enzo e de muitos mais venatórios do que eu esperava, devemos dizer adeus ao nosso amigo desagradável? O Zebra é muito bom cara, vamos fazer essa missão aqui, olha a missão dos Grey Wardens, legal, minha aldeia de Valgamord está sitiada pelas criaturas sombrias, não consigo entender de onde essas feras repulsivas vieram, mas imploro pela ajuda da inquisição, minhas humildes forças já foram enviadas para ajudar em seu nobre esforço, deixando meu povo mal equipado contra essas hordas selvagens, As histórias do seu resgate dos guardiões cinzentos já se espalharam longe, por favor, se puder poupá-los, sua palavra será de vida ou morte para Valgamord, olha, vamos mandar um pessoal aqui, Para ajudar, vai lá Cullen, vamos lá pegar a recompensa do amuleto aqui, Roshinol, no caso Nightingale né, meu Deus, fazia algum tempo que seus agentes não cruzavam o meu caminho, era natural que eu e eles escolhêssemos a noite do baile do Duke M para fazer uma visita a sua coleção particular, Confesso que a situação quase ficou desagradável, fico feliz por seus agentes ainda se lembrarem das expressões apropriadas que nós das artes delicadas usamos, Embora eu prefira evitar embaraços políticos, só desejo boa sorte e inquisição para restaurar a ordem nesse período turbulento, O artigo em questão estava entre os itens inferiores que me interessavam e foi um prazer deixá-la com seus agentes, Fico feliz por essa situação ter acabado sem danos, além de dar serp de estimação do Duke M e sua coleção de relógio d'água ativando os raros, Até a próxima R, beleza, aparentemente descobrimos aqui a localização do tal amuleto, O nome do nosso inimigo, vamos fazer essa missão do Dorian aqui, para buscar o nome do Corypheus, De acordo com Dorian, pode ser possível descobrir que quem Corypheus foi no passado, Saber que ele foi humano poderá torná-lo menos atraente para fanáticos tevinteranos que consideram um deus, Entretanto, conseguir essa informação é mais difícil do que se pode supor, Tal informação tão antiga poderia ser encontrada na biblioteca do Magistério em Minrantos, Mas até agora o grande arquivista respondeu as nossas mensagens com más orientações educadas, Dorian diz que ele é o rei de um castelo específico e sabe disso, Ele pode estar bloqueando nossos esforços por ser aliado de Corypheus ou simplesmente porque pode, Safado, vamos mandar a Liliana lá, Antes de botar a Josefine para fazer missão, vamos falar com o Cole, Vamos dar o amuleto para ele, talvez esse amuleto ajude ele na quest dele, né? Travei na parede aqui, E aí Cole? Toma um amuleto aí, Toma um amuleto aí, Ok, Vai em frente Nenhum dos dois gostou, não? Olha, Ele não é um demônio, Solas, É possível que o amuleto não trabalha com o Cole porque ele é muito humano? Não importa o Cole's circunstâncias especiales, ele permanece um espírito. Sim, um espírito que é estranho como uma pessoa. Eu não importa, Eu só coloquei as partes de mim que alguém outro não poderia fazer para me seguir. Focas no amuleto. Diz-me o que você sente. Ok, vamos lá. O que você sente? Vamos encontrar o que o amuleto está evitando o amuleto de funcionar, E vamos fazer o certo. Ok, filho. Pegue Cullen e trabalha com ele no mapa para descobrir onde você percebeu alguma coisa errada. Você vai comigo? Todos vocês? Claro. Olha. Concordo com o Varick. Desculpa, Solas. Se eu tiver um jeito de proteger Cole sem tirar o que ele é, eu vou usar ele. Mas Cole claramente precisa de nosso ajuda. Eu não digo que não faz nada. Mas aquele ritual deles só funciona sobre os demônios, certo? Isso não é uma história fancível, filho da Stone. Nós não podemos mudar a nossa natureza por desejar. Você não acha? Como nós lidamos com a problema, o próximo passo é a verificação do que está interferindo com o Enchantmento. Opa. A gente apareceu aqui do nada. Hã? Como assim? Eu não sei. Eu não sei nem você. Você esqueceu. Você me deixou no dungeon no espalho e você esqueceu. E eu morreu no escuro. O espalho? Cole, parla. Só se desculpa, filho. Ele me matou. Ele me matou. É por isso que não funciona. Ele me matou e eu tenho que matá-lo de volta. Ele me matou e eu tenho que matou e eu tenho que saber o que está acontecendo. Cole, esse homem não pode matá-lo. Você é um espírito. Você não tem mesmo possuído um corpo. Um corpo morto. Doce? Conexão, gatos que se agregam no escuro. Dank, um apóstolo capturado. Eles o derrotam no domingo na espira de Val Royo. Eles esqueceram de ele. Ele morreu até a morte. Eu vim para ajudar. E eu não consegui. Então eu me tornou. Cole. Caramba. Cara, o que a gente faz? O que o Solas acha? Solas? O que o Cole é agora, mano? Ele é um espírito ou ele é um garoto? Eu estou na dúvida. O cara é um garoto, ele precisa trabalhar por isso. Um espírito não trabalha através de emoções. Ele se engorda. Mas ele não é um espírito, é ele? Ele se tornou humano. E as pessoas mudam, eles se tornam e se curam. Ele precisa trabalhar por isso como uma pessoa. Você vai alterar a essência do que ele é. Caramba, cara. Ele é um espírito. Ah Cole deve perdoar Cole precisa crer Ele vai ser mais um espírito Cara, o que a gente faz, velho? A gente sabe que espíritos Em Dragon Age tendem a não dar tão certo O Justice virou Vengeance Aquele espírito no corpo da Wynne No primeiro jogo, ele só ficou com ela Até ela morrer Ele deve perdoar ou não? Ele vai ser mais humano Isso é o que ele queria Mas eu não queria Que ele virasse um assassino A gente estragou A Leliana sem querer Mas aquele cara Merece morrer, né? Cole precisa crescer Vamos lá É triste, mas vamos lá Eles vão matar o cara, mano O Varick e ele vão matar o cara Ou vão bater no cara Eu estou desculpa Eu estou desculpa Eu estou desculpa Desculpa Não vai ajudar ele agora É, garoto? Não Caramba, Varick Caramba Caramba, cara Deu tudo certo Cara Eu gostei A gente ajuda A gente ajuda Cole Ele não consegue Ele não consegue Ele não Não pode mais Se esconder Das pessoas Ele agora é humano Caramba Doido Eu gostei Demais Dessa quest Do Cole Eu achei Muito boa Essa foi A melhor Uma das melhores Quests de Companion Eu pensei Que o Cole Fosse virar Um assassino Galera Eu pensei Que ele fosse Virar Um matador Mas não virou Não Vamos ver A cartinha De tarot Dele Aqui Vamos ver Como é Que é A cartinha De tarot Dele Aqui Ah lá Mano Parece Que agora Ele está Limpo Está em paz Sei lá Bom Eu vou encerrar Por aqui Muito obrigado Por terem assistido Até o próximo Episódio De Dragon Age Inquisition Eu vou estar Conversando Com o Cole Depois No próximo episódio Para ver Como é que ele está Fui E aí Obrigado.